Eu gostaria de parabenizar os nossos irmãos nesse trabalho de inologia que tem sido feito ali à frente do nosso irmão Robson. É um trabalho bastante interessante, maravilhoso, porque os louvores têm histórias magníficas, maravilhosas, experiências notáveis. As nossas experiências com louvor, quem conhece algumas experiências, são muito interessantes, proféticas, experiências notáveis, em momentos especiais. É muito bom conhecer essa história e é bastante edificante, porque para nós o louvor é algo especial vindo da eternidade. Os anjos fazem isso continuamente, louvam a Deus pelos seus atos de justiça. É bom louvar ao Senhor, é importante, e é importante você, meu irmão, conhecer esse trabalho que é bastante edificante.